Para a nossa estreia na Mostra Artefato, para atendermos ao tema da natureza modernista, escolhemos o azul como a base do nosso ambiente, o azul da cor do mar. Tudo isso procurando trazer leveza para o ambiente, que é a proposta do nosso espaço, um ambiente leve, alegre e contemporâneo. Artefato está sempre presente nos nossos projetos, são móveis com acabamento impecáveis, é um artigo de luxo, é uma obra de arte que o cliente tem dentro da casa dele, quando ele adquire o móvel do artefato. Hoje em dia é como se estivesse adquirindo um quadro único, com acabamento impecável, e é um verdadeiro objeto de desejo hoje na arquitetura. Dentro dessa estética, escolhemos a cama Brasília, tem um design bem contemporâneo, a mesa de cabeceira Muti e a mesa de cabeceira Gil. Duas formas bem diferentes, bem diferenciadas, buscando esse equilíbrio de formas e cores e materiais. Outro destaque é a caixa Bar Pietra, em lâmina de louro, também presente em outros móveis do ambiente, uma lâmina bem bonita, bem característica da artefato. Então o design atemporal das peças, unido com a durabilidade, o que torna o móvel da artefato bem durável, nos permite criar um projeto mais sustentável, o que também vem de encontro ao tema da mostra, que é a natureza modernista. Artefato, para ele é de longa em associados, é durabilidade, investimento assertivo e a realização de um sonho.